E hoje, na última reportagem da nossa série sobre gastos dos nossos parlamentares, vamos mostrar os valores das despesas dos nossos senadores aqui de Santa Catarina. Já estou chegando para falar com Danila Bernardes, que está ao vivo de Brasília e traz então detalhes dessa última reportagem da série. Muito boa noite para você, Danila Bernardes, bem-vinda. Oi, Márcia, boa noite para você, para quem nos acompanha. Pois é, hoje nós vamos falar dos senadores, então. Porque os nossos três senadores, gente, tiveram um aumento no gasto em 2023 de 38%, se a gente comparar com o ano anterior. Mesmo assim, eles não estouraram o teto, o limite que é disponibilizado. E diante da produtividade aí, nós temos um bom exemplo, que foi um senador que esteve presente em todas as sessões em 2023 e teve uma boa atuação também nas comissões temáticas que são montadas aqui na casa. A gente vai conferir, então, um pouco mais desses gastos e da produtividade na reportagem. São oito anos de mandato, o dobro dos demais cargos. O Senado é visto como a casa da experiência. Por isso, a cúpula projetada por Oscar Niemeyer é para baixo, simbolizando a entrega de conhecimento. Os senadores catarinenses custaram, em 2023, mais de 14 milhões e meio de reais aos cofres públicos. Um aumento de 38% em comparação ao ano anterior. No atual mandato, o Espiridão Amin, do PP, está no cargo desde 2019. Ivete da Silveira, do MDB, assumiu a cadeira no Senado com a saída de Jorginho Melo, em 2022, que foi eleito governador do Estado. E Jorge Seif, do PL, se elegeu em 2022 para o primeiro mandato no Senado. De acordo com o levantamento do jornal ND, somando o valor da cota parlamentar com os demais gastos, Espiridão Amin foi responsável por R$ 5.606.228, Ivete da Silveira por R$ 5.036.587, e Jorge Seif por R$ 4.010.288. Os três juntos chegaram a gastar mais de R$ 11.500.000 com funcionários. Só para ter ideia, o valor daria para custear o Bolsa Família, recebido pelos 17.300 beneficiários de Joinville. Também gastaram R$ 682.000 com passagens, quase o dobro do valor utilizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social de Santa Catarina para o acolhimento e apoio financeiro de vítimas de violência doméstica, e usaram mais de R$ 1.300.000 da cota, valor maior do que a verba repassada pelo Ministério da Saúde para o combate à dengue em Santa Catarina. Já com relação à produtividade, os senadores de Santa Catarina apresentaram 114 propostas. Isso inclui projeto de lei, projeto de decreto parlamentar e também proposta de emenda à Constituição, às PECs. Jorge Seif foi responsável por 57 dessas propostas. Espiridião Amin apresentou 42 e Ivete da Silveira 15. E foi justamente a senadora que mais teve faltas aqui no plenário, 32 vezes. Seif não compareceu em quatro sessões e Amin veio em todas. As despesas da senadora Ivete aumentaram em 233%, saltando de R$ 1,5 milhão em 2022 para R$ 5 milhões em 2023. O impacto foi maior no gasto com o pessoal, que saiu de pouco mais de R$ 1 milhão para R$ 4 milhões. Quem mais gastou com os funcionários foi o senador Espiridião Amin, que tem o maior número de colaboradores. Foram R$ 4,5 milhões com os assessores, um aumento de 37% se comparado com o ano anterior. Ele também foi o único da bancada que utilizou auxílio moradia durante todo o ano de 2023, o que custou R$ 66 mil adicionais aos cofres públicos. O senador Jorge Seif terminou o primeiro ano de mandato como o catarinense mais econômico. Foi pelo menos R$ 1 milhão a menos que os dois colegas, mas liderou o ranking de duas despesas, a divulgação com gasto de R$ 55 mil e as viagens, que custaram R$ 21 mil e R$ 500. O nosso maior custo é sempre deslocamento e voltar para o nosso estado. As plataformas digitais demandam uma equipe grande para mostrar para o catarinense o que eu estou fazendo, se eu estou os representando. Para ter esse contato, para estar conectado com o catarinense, nós precisamos divulgar o trabalho e ter plataformas que eles se comuniquem conosco. Bom, nós procuramos os três senadores de Santa Catarina e a assessoria da senadora Ivete da Silveira ela mandou uma nota explicando que a senadora teve uma boa atuação durante o ano de 2023 e citou aí uma proposta de destaque que foi a criação da Organização da Sociedade Civil de Bombeiros Voluntários. A assessoria também disse que mesmo durante a ausência por problemas de saúde que aconteceu de abril até junho do ano passado, ela esteve atuante e que as despesas, eles lembraram aí que não ultrapassou o teto, né? Como nós citamos que nenhum dos três conseguiu aí bater esse teto, ultrapassou esse teto. E segundo a assessoria, isso mostra que ela tem consciência de como utilizar os recursos públicos da melhor maneira. Isso, claro, segundo essa nota. Bom, a nossa última reportagem, então, se você perdeu alguma, quer rever, quer algum detalhe aí do seu parlamentar, a gente deixa a dica para você acessar a nossa plataforma, o ND Play. Márcia, é com você. É isso mesmo, ndplay.com.br. Gente, eu estou me divertindo nessa plataforma. Fácil, acessível o dia inteiro, 24 horas, de graça. Entra lá, tem até o dia. Você bota lá nós aqui, né, Danila, em dê notícias. Quero ver o início da série. Você vai lá e coloca. Foi na quarta-feira que a gente começou. Quarta, quinta e sexta. Quero ver a primeira. Bota lá. Quarta-feira, o dia que foi. Hoje é 15, 14, 13. Está lá. Uma maravilha. Muito fácil. E a gente convida você para assistir. E com isso, né, Danila Bernardi, rapidamente, só para fechar, a gente encerra essa série, lembrando que é nosso dever trazer esses dados que são públicos. Mas você, telespectador, não deve ter o teu tempo para fazer isso. Então, a gente faz, porque esse é o nosso dever e o nosso trabalho. Valeu, Danila Bernardi. Parabéns pelo trabalho aí. Muito obrigada. Bom descanso no final de semana. Segundo, a gente espera aqui no nosso ND Notícias.